Vídeo de obra pronta hoje no canal. Vou mostrar pra vocês um apartamento de 30 e poucos metros quadrados que passou por uma reforma completa. Aliás, eu vou mostrar 4 apartamentos que tem exatamente a mesma planta. Mas os acabamentos são um pouquinho diferentes. Esse é o apartamento de 30 metros quadrados. Essa é a porta principal. Quando a gente entra no apartamento, a gente já tem desse lado a cozinha e por aqui a lavanderia. A gente também vai tirar esse tanque daqui. Esse espaço vai ser o novo home office. E essa parede aqui, gente, ela vai ser demolida. A gente vai criar uma abertura por aqui pro banheiro que tá aqui atrás. Olha só. Nessa suíte, ganhar um pouco mais de iluminação natural. Não tem janela por aqui, tá vendo? Aquela janela que a gente vai criar vai ser fixa, tá? Não vai ter ventilação por aqui, mas vai ter bastante entrada de luz natural. Pra cá, a gente continua com o mesmo revestimento que tem lá na bancada da cozinha até a parte de trás aqui do nosso canto alemão. Vai ter uma mesa de jantar por aqui bem gostosa. E na frente, uma super estante. Essa parede, ela vai ser demolida. A gente criou uma marcenaria por aqui que vai servir pros dois lados. Tanto pra sala quanto aqui, olha, pra esse quarto. A gente tem um armário já por aqui, mas a gente queria mais espaço pra organizar a vida. Então, esse armário vai ser dupla face, se a gente pode chamar assim. E aqui no meio, tem um espaço pra uma televisão giratória. Que vai servir tanto pra quem tiver aqui na sala, quanto pro quarto. E a varanda a gente vai manter, tá? A gente não vai integrar, vai ficar desse jeitinho. O banheiro vai ser todinho renovado. A gente vai mudar todos os acabamentos por aqui. E o depois, agora, com a obra toda linda, toda pronta. Olha a diferença que fez essa reforma, gente. Não tá lindo demais? Aqui, a porta continua sendo a mesma. A gente só tem um chaveirinho novo agora. Olha, obra entregue pela Doma. E aqui, onde a gente tinha lavanderia, um espaço previsto, né? Pra aquela área de serviço, a gente tem o home office. No lugar daquela parede, a gente tem uma divisória com vidro fixo. Pra entrar muita luz pro banheiro que tá lá. Olha a diferença que fez nesse banheiro. Gente, não tá coisa mais linda? E vocês não tem ideia como ele tá iluminado. Essa divisória aqui fez a maior diferença. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre privacidade. Olha aquele cantinho, que delícia. E aqui, a gente tem a TV giratória. Olha só, no lugar daquela parede de alvenaria, a gente criou essa marcenaria com um monte de armário por aqui. E a televisão que serve tanto pra sala quanto pro quarto. Aqui a gente tem mais armário. Ah, eu vou voltar daqui a pouco com a produção. Com tudo montado, lindo. Só queria fazer um spoiler do depois. Aquela ideia do blocão monocromático. Já ouviu falar? Funciona muito bem quando você quer ter essa sensação de amplitude. Imagina se a gente tivesse dividido aqui, olha, no final da bancada da cozinha, em duas cores diferentes. Onde tá o sofá com a mesinha de jantar? A gente tivesse usado uma cor complementar. Uma cor que criasse contraste com essa área da cozinha. A leitura que a gente ia fazer aqui desse ambiente ia ser completamente diferente. A gente ia enxergar dois espaços separados e menores. Quando a gente usa cores análogas, cores próximas entre si, não precisa ser exatamente a mesma matiz, tá? Tudo exatamente a mesma cor. Não, você pode brincar como a gente fez aqui, né? Cores um pouquinho mais claras, um pouquinho mais alaranjadas, mas são cores que conversam entre si. Que estão aqui, ó, na paleta do terracota. O nosso olhar acaba criando uma leitura de bloco, de amplitude. E pra um apartamento de trinta e poucos metros quadrados, essa solução é muito bem-vinda. Já comecei logo com um resumão, aquele mini-tour do antes e depois, que eu queria mostrar o resultado final pra vocês. Mas agora eu vou me aprofundar, tá? Nos mínimos detalhes. Vou mostrar também os outros apartamentos, das outras cores. Engraçado, é só mudar a cor que muda completamente o projeto. Vocês vão ver. E quem for novo por aqui, ó, aproveita e já se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Ativa o sininho pra receber notificação todo sábado, quando eu publicar vídeo novo. Deixa o like pra não esquecer no final e me segue por aí, ó, nas outras redes. Uma solução que ajudou bastante a gente a não ter muita perda de material e organizar a logística aqui dos meninos na obra foi usar o mesmo revestimento, a mesma cor da área social no banheiro também. Ou seja, o banheiro que tem essa parede, só essa parede aqui da bancada verdinha, se repete ali na cozinha. Esse daqui é o Mandacaru, da linha Terralma, da Porto Belo. Com esse acabamento fosco, fica tão aconchegante, né? Nesse apartamento, o Terralma escolhido foi o Seridó. Com esse rejunte branquinho, cria um contraste lindo, né? E no banheiro, bom, agora vocês já sabem. Seridó também. O apartamento azul ou o apartamento Bora Bora. A gente pode chamar assim. O revestimento Terralma, nesse tom de azul, se chama Bora Bora. Adivinha qual é a cor do banheiro? Agora vocês já sabem. É azul também. Só essa parede aqui do lavatório. Tá um barulhinho chato que eu liguei o exaustor, tá? E como eu comentei, a gente ganhou bastante luz natural aqui com essa divisória de vidro, mas a ventilação não. Então, aquele motorzinho chato, sabe, da ventilação mecânica, existe. Ai, eu gosto tanto de uma janela, gente. Uma janela com ar natural, luz natural, né? Mas, enfim, se a gente não tem paciência, vambora. E o último, mas não menos importante, o nosso apartamento Riviera. Hoje eu tô num dia assim, gente, de cor quente. Lembrando que a mesma cor veio aqui pro banheiro também. Não ficou lindo? Esse Riviera do lado desse tom grafite da divisória. Achei que ficou chiquérrimo. É claro que eu vou fazer essa pergunta. Eu tô louca pra saber qual é o preferido de vocês. O verde, o azul, esse aqui, o terracota ou o ocre. Sabe que desde o começo eu tava apaixonada pelo verde, pelo azul, mas eu fui vendo esses mais quentes ficando prontos e fui mudando. Acho que eu tô numa fase de tons terrosos. O ocre ficou tão iluminado. Vocês não têm ideia. Me conta. Aliás, pode falar também que vocês acham lindo, mas que não morariam num apartamento assim, tão colorido. A gente tá fazendo 10 apartamentos nessa torre. Esses são os primeiros 4 que ficaram prontos. Os próximos estão com uma palheta um pouquinho mais neutra. Nos próximos vídeos vocês vão ver. Eu sei como vocês são observadores. Então vocês repararam que além da cor que a gente tem nos revestimentos, a marcenaria também tá colorida. A gente escolheu de propósito um MDF laminado que casasse com o revestimento. Olha só. O tom é muito próximo, tá vendo? E aqui, gente, os tecidos do nosso sofá com as almofadas também. E isso foi proposital. É impressionante, né? Como cada cor traz uma sensação diferente pra cada pessoa. Aqui, um exemplo bom, é essa composição de almofadas. Tom sobre tom. Em cima do Riviera, olha só. Coloquei tons mais terrosos, rosas, alaranjados. A gente não tem muito contraste por aqui. Vocês concordam? E se no lugar dessa composição análoga que a gente tem por aqui, ou seja, vermelhos, laranjas, rosas, cores que estão pertinho ali, uma das outras, no círculo das cores, a gente colocar verdes. Vamos ver o que acontece? Olha isso, gente. Olha como muda completamente, né? Quando a gente trabalha com cores complementares, ou seja, cores contrastantes, a gente acaba valorizando mais as duas cores e também a gente acaba criando uma identidade com mais personalidade, um ambiente um pouco mais forte, mais vibrante. Quando a gente quer um ambiente um pouco mais suave, mais tranquilo, a gente tende a trabalhar com menos contrastes, ou seja, aquela outra versão. Como vocês gostam mais? Essa composição, assim, com mais contraste de cores, ou aquela versão análoga, ou seja, tom sobre tom. As almofadas avermelhadas, alaranjadas, naqueles tons terrosos, combinando aqui, ornando de mãos dadas com revestimento. Me conta, qual a personalidade de vocês? Detalhes, 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 porque a gente ama esse vivo que a gente chama aqui, o debrum do estofado, que a gente mandou fazer sob medida. Criou aqui, olha, uma cinturinha, que eu gosto de chamar, nesse sofá. Não faz toda a diferença? Aliás, mandar fazer esse assento, assim, sob medida, uma espuma, gente, com o tecido que a gente escolheu, sai muito mais barato do que você comprar um sofá pronto. Não tem encosto, tá vendo? É só uma base aqui de marcenaria, vou tirar pra vocês verem, com o assento solto. E as almofadinhas soltas também, tá vendo? Olha só, não tem encosto ali atrás. Custo-benefício, além de ficar um charme, né? Custo-benefício, gente, é um assunto muito importante em qualquer obra, principalmente quando a gente tá falando de um imóvel pra locação, como esses. Eu não tinha comentado ainda com vocês, né? Os nossos clientes são investidores. E aí eles chamaram a gente pra fazer um projeto super criativo, com ótimo custo-benefício. Pra esses apartamentos se destacarem de outros imóveis que tem por aí no mercado e eles conseguirem alugar rápido e ter o retorno mais rápido. Eu vou mostrar, tá? Algumas soluções que a gente precisou usar bastante a criatividade pra chegar naquele melhor custo-benefício. Porque senão ia ficar inviável pros nossos clientes e muito caro pro inquilino também. Porque essa conta ia acabar chegando lá no bolso de quem for alugar. Ainda falando sobre marcenaria e custo-benefício, vale muito a pena a gente pesquisar pra ver onde vale a pena a gente fazer um móvel, como esse aqui da cozinha, sob medida. E quais os itens vale a pena a gente comprar pronto. Pela internet, em lojas, como essa mesinha aqui, olha, de jantar e a mesa home office. Com as medidas aproximadas daquilo que a gente tá imaginando colocar no projeto. Você tá vendo que sobrou aqui, olha, um espacinho? Mas, sinceramente, ela caiu como uma luva. E sim, valeu mais a pena financeiramente falando comprar assim pronta do que fazer sob medida. É o famoso equilíbrio, né? Vale a pena pesquisar. Quando a gente faz a listinha de todos os acalamentos, de todos os materiais, tudo que a gente vai usar na obra, a gente precisa fazer com muita atenção. Principalmente quando é um imóvel que vai pra locação. Pra ter a maior resistência possível pra evitar manutenção. Quinto andar orienta seu inquilino a entregar o imóvel do jeito que você alugou. Nesse caso, o quinto andar tem uma cobertura contra danos causados no seu imóvel, lá no final do contrato do seu aluguel. Aí você pode pensar, né? Que arrumar uma pintura, ajustar um rejunte é fácil, né? Difícil mesmo? É quando o inquilino começa a enrolar os pagamentos. Mas o quinto andar ele protege o seu imóvel e o seu bolso também. Você tem um aluguel garantido todo mês, mesmo se o inquilino atrasar. O mobiliário fez só um dos filtros. Eles pediram pra gente considerar também todos os eletrodomésticos, o home office completo, além de marcenaria, na cozinha e no banheiro. Vocês sabiam que dá pra gente escolher todos esses filtros pelo quinto andar? Vocês já experimentaram em escolher uma casa, um apartamento novo pra vocês? Pelo quinto andar, são mais de 70 filtros. Isso facilita demais a nossa busca. Você pode escolher por região, por área. Por exemplo, um apartamento na Vila Olímpia, em São Paulo, mais ou menos 30 metros quadrados, mobiliado com eletrodomésticos, armário na cozinha, armário no banheiro, home office. Pronto, vocês vão encontrar esse apartamento. Se tem filtro sobre iluminação natural no banheiro, confesso que eu não sei. Mas se não tiver, fica aí a dica. Quinto andar, acho ótimo a gente ter uma janelinha no banheiro pra ventilação e iluminação natural. Sonho, né? Aqui foi possível só a iluminação natural. Bate do céu, mas não dá pra ver quem tá usando ali o banheiro? Provavelmente sim, dá pra ver aquela silhueta, sabe? Mas, vocês lembram aqui? São 30 metros quadrados. Provavelmente uma pessoa vai morar sozinha ou com alguém que ela divide a cama, porque tem uma cama de casal aqui. Sinceramente, eu acho que essa privacidade do banheiro não vai ser uma questão. Se for, melhor a gente fazer outros filtros pra encontrar outros imóveis. Aqui a prioridade foi luz natural no banheiro. Check! Funcionou. Mais alguns detalhes dessa divisória aqui do banheiro linda. A gente tem meia altura fechado aqui embaixo, tá vendo? Alinhado com a bancada. A ideia é criar um pouco mais de privacidade pra quem tiver usando aqui a bacia. E essa parte de baixo, mesmo sendo o MDF Ultra, aquele que é resistente à umidade, a gente colocou um baguetinho aqui embaixo, pra não ficar direto em contato com o piso. Pra facilitar a manutenção também, né? Do dia a dia. Mais detalhes desse armarinho. Foi a gente que desenhou. Olha, 15 centímetros só de profundidade é mais do que suficiente. Porque no banheiro a gente tem produtinhos pequenos pra organizar, né? As prateleiras podem ter aqui uns 20 centímetros. Vai depender da altura dos seus produtinhos. Mas geralmente é mais do que suficiente. E aqui, olha, faz um chanfro, tá vendo? Nessa porta. Pra você não precisar ficar colocando o dedo no espelho. De largura, a gente tem aqui, olha, 30 centímetros. Bem estreitinho. É mais do que suficiente. Gente, esses dois pontinhos de arandela, por favor, faz toda a diferença num projeto, né? Essa iluminação, assim, frontal, pra gente não ficar com olheiras. Se olha no espelho e se sente belíssima, começa o dia bem. Mas eu vou apagar e vou fechar a porta. Pra mostrar pra vocês como essa divisória de vidro aqui fez a maior diferença. Olha só, não tem uma luz acesa. E a gente consegue muito bem usar esse banheiro. Tá mais escurinho, claro. Mas se não tivesse o vidro, ia ficar um breu total. Não ia dar pra enxergar um dedo aqui na nossa frente. Valeu a pena. Momento polêmica. Quero saber se vocês trocariam a lavanderia que a gente tinha por aqui por esse home office. A gente tem uma mesinha ali de jantar que daria pra trabalhar. Mas é tão melhor a gente ter os espaços separados, né? Você pode usar a lavanderia do prédio, que é ótima, sinceramente. E ter o seu home office organizado pra chamar de seu. Só seu. Porque tem alguns condomínios que tem co-working também. Mas trabalhar ali no meio do povo é um pouquinho mais complicado, né? Vocês sabem que televisão valoriza o imóvel alugado? E aí a gente ficou pensando, tá bom, mas a gente coloca aqui na sala ou no quarto. Gostoso, né? Assistir uma televisão no sofá. Mas quem quiser assistir um filme, uma novela, antes de dormir, já deitado na cama, pode também. Ao invés de colocar duas televisões, a gente colocou uma só. Uma marcenaria, olha, inteligente. TV giratória. Boa ideia, né? Assim como essa porta, olha, articulada, porta camarão, porta salvanada. Como vocês quiserem chamar, otimiza demais o espaço. Um apartamento de 30 metros quadrados é o que a gente precisa. E a parede que a gente demoliu aqui não serviu só pra gente ganhar essa televisão giratória. Toda essa estante que vocês estão vendo aqui, essa divisória nova, tudo isso é armário. Desse lado da sala, portinhas cegas. Do outro lado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem portas de correr aqui embaixo por conta da circulação entre a marcenaria e a cama. Olha só, gente, quanto espaço que tem por aqui. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Prateleiras. Ali naquele canto, o armário é mais profundo. Olha só, uma porta por aqui e lá em cima, mais armário. Deixa eu abrir aqui também pra vocês verem. Portas de correr, tá vendo? Vou deixar tudo aberto, ó. Pra mostrar quanto espaço de armazenamento pra organizar a vida a gente ganhou por aqui. Não é porque seu apartamento tem 30 e poucos metros quadrados que você precisa necessariamente ter sua cama aqui de frente pra cozinha. Sabe tudo junto, misturado? Tem muita gente que prefere separar a suíte da área social. E a gente fez exatamente isso nesse projeto. Aqui, olha, a gente tem uma porta camarão, sanfonada, que eu acho maravilhosa, por sinal, pra otimizar a circulação. Repara, no antes. Essa porta do quarto, ela ficava exatamente na frente da porta do banheiro, gente. Atrapalhava demais essa circulação por aqui. Agora não, olha. Circulação livre. E aqui, no banheiro, a gente tem uma porta de correr também. Pra valorizar ainda mais essa circulação livre. Ela corre atrás do armário. Não tinha mostrado ainda um super armário aqui, olha. Dentro do quarto, tá vendo? Do lado da cama, além daquele armário da estante que eu já tinha mostrado aqui, olha. Na frente da cama. Quero fazer um combinado com quem for alugar esse apartamento que viera. Ter sempre tangerinas em casa. Não ficou coisa mais linda, gente? Esse pontinho laranja na frente do terracota. Tô apaixonada. Eu sempre acabo comprando uma fruta, um pãozinho, pra fazer a produção. Que eu vou aproveitar, né? No dia seguinte, com a minha família. As tábuas eu trago de casa, assim como a minha casinha de estimação. Ah, e essas farinhas. Deixa eu contar o segredo pra vocês. Eu junto esses vidrinhos de geleia, de palmito, de mostarda. E aí eu coloco a farinha de linhaça, farinha de arroz, farinha de amêndoas. Ai, gente. Vou contar meu segredo pra vocês. Dessas farinhas todas. Isso aqui é serragem. Eu peço pro meu marceneiro juntar essas serragens pra eu fazer as produções. Olha só. Essa aqui é mais grossinha, tá vendo? A outra é mais fininha. E olha o efeito que isso cria. Não fica coisa mais linda? E acaba sendo uma produção um pouquinho mais sustentável e mais econômica. Algumas boas ideias e soluções de iluminação, gente. Faz toda a diferença num projeto. Aqui, nessa prateleira, bem em cima da bancada da cozinha, a gente colocou um LED. Mas não é uma fita de LED que você cola. Não. Você já compra um linear que vem com essa capinha de acrílico super bem acabadinha. Deixa eu acender pra vocês verem. O acabamento muda completamente. Não fica mais usando aquela fita solta que você enxerga os pontos do LED, sabe? Da luz. Ai, aquilo incomoda tanto. Olha que bancada iluminada. Maravilhosa. Gente, detalhes que fazem diferença e valorizam, tá? Seu projeto e seu imóvel. Aqui, na mesa de jantar, a gente tem esses dois pontinhos de arandelas. Essa parede toda estrutural. Não tinha como a gente sair rasgando a parede pra levar esses pontos por aqui. Olha só o fiozinho. Deixa eu tirar a almofada pra vocês verem. Tá solto. Tá vendo? Ó. É o interruptor aqui aparente. Esse fiozinho, eu acho que fica um charme. O que vocês acham? Vocês se incomodam com isso? Eu, sinceramente, não me incomodo nem um pouco. Isso aqui é um ótimo exemplo de custo-benefício. Essa foi a peça que a gente recebeu da construtora. Ali na laje, tá vendo? A gente, literalmente, só colocou essa lâmpada globinho. E, sinceramente, acho uma gracinha. Ah, que besteira, né? Por que não colocou um plafom novo, bonitinho? A gente tem três pontos aqui no apartamento. Ó, o terceiro tá lá no quarto. Vezes quatro apartamentos, seriam doze luminárias novas. A gente preferiu investir nessas arandelas que a gente tem aqui, ó. Ao lado da cama, tá vendo? Não ficou uma gracinha? É aquela história. Tira de um lado e investe mais de outro. Toda cor que a gente tem tá ali na área social. No banheiro também um pouquinho. Mas aqui na cabeceira, a gente preferiu deixar mais neutro. A madeira tende a agradar um pouco mais. Aquela memória afetiva de um tom de madeira suave. Aqui a gente não tem uma madeira muito clarinha, nem muito escura. É um tom mel e laminado, tá? Pra facilitar a manutenção. Aqui, um paninho úmido, mesmo que a pessoa não tenha muito jeito de limpeza, não tem erro. A gente precisa pensar nisso quando a gente tá fazendo um imóvel de locação e quando a gente tá alugando. Porque, sim, se a gente estragar alguma coisa, depois vai ter que recuperar os armários também, tá? Todos eles no laminado. Aqui na cozinha também. Isso aqui não é laca, tá? Não é pintura. Isso é MDF laminado. E a gente conseguiu fazer a moldurinha, olha. Mas fica aquela marquinha, tá vendo? Da junta. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum. E como eu disse, acaba sendo muito mais resistente do que a pintura. Ó, vou abrir uma campanha pra gente ter sempre um centro de mesa lindo, uma casa produzida, sem gastar muito com flores. Eu sou uma pessoa que eu amo flores, mas eu sei que custa e acaba não durando muito. Então, você enfeitar a sua cozinha com frutas e legumes, claro, que você não precisa deixar na geladeira, deixar assim, em cima da bancada, não fica lindo, gente? É mais econômico e te faz ter uma vida mais saudável. Ai, pra quem já tiver aí coçando a cabeça, né? Meu Deus, que trabalho limpar esse tanto de rejunte. Gente, hoje em dia, rejunte não dá trabalho pra limpar, tá? Rejunte pleno. Ele não embolora, não cria manchinha. Esquece. Aquele rejunte de antigamente que dá trabalho, ninguém usa mais. Esse LED aqui na bancada ficou muito bom, né? Sabe que a gente não usou as bancadas originais. A gente preferiu trocar por essa branco Espírito Santo. Tem um ótimo custo-benefício. A gente queria colocar uma bancada mais clarinha por aqui. Agora, a cuba e os metais, a gente aproveitou, inclusive, do banheiro, tá? É possível, sim, você tirar sem estragar a bancada. E aí, a bancada, você pode doar pra alguém que precise. A gente sempre encontra alguém interessado por essas doações. A gente nunca joga nada na caçamba de entulho, pelo contrário. Sabe que tá tendo uma campanha incrível pela reconstrução do Rio Grande do Sul? Uma ONG que se chama ReconstruSul Underline Oficial. Eles aceitam todo tipo de doação de resto de obra. Bancadas, louças, metais, restinho de revestimento. Eles estão juntando tudo pra mandar pro Sul. Pra logo mais a gente começar a reconstruir as casas que essa tragédia horrorosa derrubou. Então, quem tiver algum restinho de material que esteja em bom estado, vai ser muito bem-vindo. Comecei o vídeo perguntando qual foi o apartamento que vocês mais gostaram. Qual foi a cor preferida de vocês. Agora, além de querer saber isso, quem não respondeu ainda, pode comentar aqui, tá? Quero saber qual foi a solução pra gente ter o melhor custo-benefício que a gente usou nesse projeto. Me conta. Quem for novo por aqui, ó, já se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, tá? Notificação, todo sábado, vídeo novo. E deixar o like, né? Pra eu saber se vocês realmente gostaram. Me segue por aí nas redes sociais. E o link do Quinto Andar tá aqui embaixo. Pra vocês fazerem o filtro de vocês. Como seria a casa dos sonhos? O apartamento ideal pra cada um de vocês? Quero saber também. Depois que vocês fizerem seu filtro, me conta se vocês encontraram. Um beijo, valeu, tchau!